Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos Dai louvores, vós que demês, grandes e pequenos Aleluia, Reino Senhor, Deus Todo-Poderoso Alegrai-vos e exultai, dando glória a Deus Música Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o Seu sangue Que por nós pecadores verteu Sim, neste sangue lavados Com vestes que dão alvação Os pecadores remidos Que perante Seu Deus hoje estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve serei Alvo sim, muito mais Muito mais que a neve Música Se nós a Ti confessamos E seguimos a Tua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Jesus Livre de todo pecado Livre de todo pecado Que maravilha esse amor Pois bem mais alvo que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Pão mais que a neve Pão mais que a neve Se deste sangue lavado Mais alvo que a neve serei Pão mais que a neve É de sangue lavado Mais alto que a neve Muito mais, muito mais que a neve Alto, muito mais, muito mais que a neve O que a neve